A escada e os objetos foram apreendidos pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira, no Jardim Oásis, em Paranavaí. Dois homens que estavam carregando a escada foram presos. Com eles, os policiais ainda encontraram uma moto CB300, que estava com um papel cobrindo a placa. Os presos, os objetos e a moto foram encaminhados à delegacia. De acordo com informações da Polícia Militar, a prisão aconteceu enquanto os policiais realizavam um patrulhamento pelo bairro. Em determinado momento, os policiais visualizaram esses dois indivíduos em atitude suspeita. Deram voz de abordagem, porém, eles ainda tentaram fugir. Ao serem questionados sobre a origem da escada, eles disseram que utilizariam essa escada para realmente praticarem furtos no bairro. Eles foram encaminhados até a sede da 8ª Subdivisão Policial da cidade de Paranavaí. Sim, a viatura estava em patrulhamento pelo Jardim Oásis, aqui em Paranavaí, quando avistou esses dois indivíduos, sendo que um deles estava carregando uma escada. Quando eles perceberam a presença da equipe policial, eles correram para um terreno onde eles foram abordados. E naquele local, eles informaram que teriam pego essa escada para cometer furto ali na região. Porém, o responsável por algumas casas que estavam em construção ali próximo foi até o local, conseguiram contato com ele. E ele relatou que essa escada era de uma das casas em construção que estava dentro do local. Entraram nessa residência e verificaram que algumas ferramentas que estavam com eles também eram furtadas dali daquele local. Esses indivíduos, eles estavam em uma motocicleta, onde eles deixaram essa moto a uns 100 metros da onde eles estavam cometendo o furto. E tamparam a placa com uma folha de papel e fita adesiva para que não fosse possível verificar os caracteres. A motocicleta tinha algumas pendências, foi recolhida e os indivíduos presos encaminhados à delegacia de Paranavaí. Ou seja, já estavam com má intenção, né? Tamparam a placa para a polícia não identificar. Sim, já era para cometer algum ilícito e poder não ser reconhecido posteriormente. Obrigado. 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 Obrigado.